Olá pessoal, aqui é o Dr. Bruno Benigno, urologista de São Paulo, aqui na capital. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o câncer de bexiga invasivo e os desafios enfrentados pelos pacientes de alto risco que passam por uma cirurgia de retirada da bexiga, que é a cistectomia radical. Eu vou explicar de uma forma simples e clara os principais pontos que nós precisamos entender. Bom, primeiro, compreender que essa cirurgia não é apenas uma remoção do tumor, ela é uma remoção complexa que envolve uma reconstrução da bexiga com o intestino. Ela é uma operação que pode durar de 3 até 7 horas, dependendo de cada caso. E além disso, os pacientes com câncer de bexiga geralmente têm outras condições de saúde, como comorbidades, fragilidades. Isso significa que eles estão sob o maior risco de terem dificuldades na recuperação. E um aspecto muito importante que tem que ser avaliado é o suporte social e a capacidade do paciente se recuperar em casa. E para isso, nós utilizamos algumas avaliações geriátricas e ferramentas para classificar o risco do paciente. Nós queremos identificar quais pacientes têm a maior probabilidade de retornar seguro para casa, retornarem seguros, com independência. E além disso, nós discutimos a importância da pré e pós reabilitação física e mental desse paciente. No sentido de compartilhar com vocês uma pesquisa que eu achei muito interessante, que está sendo realizada nos Estados Unidos, com exercícios personalizados e intervenções domiciliares. O objetivo é melhorar os resultados dos pacientes que passam por essa cirurgia, de forma que eles tenham acompanhamento antes, durante e depois. O nome do aplicativo é Exercise RX, que fazem monitoramentos de exercício em casa, assistidos, tanto para pré e pós habilitação, junto com profissionais especializados. E é importante ressaltar que a avaliação de cada paciente é individualizada. Isso é essencial. Nós temos que entender que as necessidades para tomar as decisões variam de paciente para paciente. E além disso, os médicos têm que buscar maneiras realistas e viáveis para ajudar cada paciente a se preparar para uma cirurgia, sem sobrecarregar os próprios pacientes e os seus cuidadores. Em resumo, nós estamos enfrentando desafios importantes no câncer de bexiga invasiva e buscando maneiras de melhorar os resultados para os nossos pacientes através de uma avaliação geriátrica abrangente e a pré e pós reabilitação. Nós estamos trabalhando duro para proporcionar uma experiência mais positiva para você e para todos os nossos pacientes durante todo esse processo. Eu realmente espero que essas informações tenham sido úteis para você, esclarecedoras. E como sempre, eu estou à disposição para responder quaisquer dúvidas que surjam durante o caminho. Cuidem-se e não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Acessarem aqui o nosso site, que é o www.clinicauruonco.com.br e se inscrever aqui no canal, de forma que nós consigamos atingir o maior número de pessoas Brasil afora. Tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim poder trocar as experiências e chegar um pouco mais perto com esses vídeos educativos. Muito obrigado pela atenção e mais uma vez até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto